Oi, queris! Vocês devem se lembrar de quando eu comentei com vocês sobre alguns perfumes masculinos que eu tinha recebido e algumas amostras, mas com grande quantidade de pessoas como o Tiago Carnavale, que separou do próprio perfume dele para me mandar três amostras como esta. As três amostras têm Pump Spray. Eu já usei este perfume umas quatro ou cinco vezes e ele nem se mexeu, estão vendo? Porque ele é intenso e a quantidade que eu estou usando é para eu ir me inteirando deste perfume. Eu estou falando de Pour Nom de Caron. Eu não tinha este perfume, é um perfume de 1934 e antes que vocês me perguntem, eu já conto. É claro que passou por reformulação, porque principalmente no ano 2000, 2001, todos os ingredientes que integram a lista de ingredientes da IFRA tiveram uma reformulação. Não todos, mas uma revisão. E essa reformulação acabou por afetar muitos especiados e também ingredientes como o musgo de carvalho. Por isso, certamente, Pour Nom de Caron, passou por reformulação, sim. Este é um perfume que eu conheci na sala da Calice Becker. Eu contei para vocês no dia que eu recebi Pour Nom. É uma fragrância à base de lavanda. Um perfume de 1934, gente. Delicioso desse jeito. Eu vou passar mais um pouquinho aqui, porque hoje de manhã eu passei. Ele está com um resíduo pequeno. Não é um perfume assim que vai te acompanhar por horas demais, mas ele vai te acompanhar por algumas horas, porque ele é um aromático, tá? Vamos lá? Ai, que delícia! Um pouquinho mais. Ai, que perfume delicioso, gente! Que perfume delicioso! Eu estava dizendo para vocês que conheci na sala da Calice Becker, perfumista, criadora de Jadó. Eu trabalhava na Givodan, estava em Nova Iorque. Na época que ela trabalhava em Nova Iorque, ela é francesa, já está na França há alguns anos de volta, mas ela estava criando uma fragrância inspirada em Pour Nom. E ela me falou, você conhece Pour Nom, Ellen? Eu falei, ah, eu conheço, mas confesso para você que há muito tempo que não cheiro. E ela falou assim, senta aí, conversa aqui comigo, porque eu estou pensando em fazer uma lavanda masculina para o Brasil. Eu pensei comigo, uma lavanda masculina está faltando tanto no portfólio, mas não era o que o Brasil estava querendo naquela época. Foi início dos anos 2000, antes de 2005, mais ou menos. E ela estava tão animada. Eu lembro que a gente apresentou essa criação dela, mas não foi para frente. Acho que foi metade dos anos 2000. E acho que não foi para frente. Foi uma pena, porque ela estava realmente trabalhando sobre essa estrutura de Pour Nom. E o que Pour Nom tem de diferente, gente? Por exemplo, quando você trabalha com um escritor, um escritor, eles assinam o livro. Um pintor assina a sua pintura. Um perfumista não tem como assinar a sua, a não ser que ele comente e que seja divulgado isso e comunicado. Por isso, os perfumistas tentam fazer as suas assinaturas olfativas. E este é um caso. A gente tem falado muito, ou pelo menos eu falei no começo deste canal, sobre o Guerlinade, que é aquela assinatura da Guerlain, um pouco oriental. A assinatura Chipre de Cotí, no início do século. E depois a assinatura de Cajon, chamada Mousse de Sax. Estou escrevendo aqui porque eu sei que é muito difícil de se lembrar. Mousse de Sax, quer dizer, o musgo da Saxônia. Mas ele não é apenas um musgo, não, gente. Ele tem ingredientes mais complexos do que um musgo. Mas ele tem uma composição que te leva a crer que tem um lado super masculino. O Mousse de Sax contém vários elementos, porque é um acorde. Cajon, desde o princípio, foi uma marca de perfumaria. E foi criada por Ernest Dautroth. Ele também era o perfumista criador dos perfumes até mais ou menos 1941. Esse perfume, criado em 1934, traz esse acorde, o Mousse de Sax. Ele foi criado para trazer um contraste entre os ingredientes que ele colocasse no topo e no corpo do perfume com o fundo. Sim, o Mousse de Sax é um acorde de fundo. E o que ele contém? Bom, ele era escuro. A gente já falou isso, né? Que era para trazer um contraste. Então, embora o corpo, o topo brilhasse, o fundo teria que ser esse contraponto que escurecia e dava a elegância para o perfume. E o que ele trouxe? Ah, ele trouxe couro, vanila, notas licorosas e gerânio. Esses eram os ingredientes do Mousse de Sax. Então, assim como o Guerlain tinha essa assinatura da Guerlain, o Chipre era a assinatura de Cotier, o Mousse de Sax era a assinatura de Cajon. E esse perfume não é diferente. Quando você procura informações sobre ele, você encontra... Ah, ele tem saída de lavanda, corpo de baunilha e fundo de musk. Não, 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 senhor. Ele tem muito mais coisas. É um perfume muito mais complexo do que isso. Ele tem uma saída, sim, bastante aromática. Muita lavanda. A lavanda da Provence, que é uma lavanda mais floral. A lavanda ficou um pouco classificada para uso em perfumes masculinos por causa de porro nome de Cajon. Porque foi a primeira fragrância masculina de Cajon dedicada aos homens com lavanda. Então, ficou muito na mente do francês que o perfume com lavanda deveria ser masculino. Um pouco diferente daqui, né? Que no Brasil a lavanda ou era compartilhável ou era dedicada a perfumes mais femininos. Mas porro nome é muito especial, gente. Porro nome é uma fragrância que abre aromática com muita lavanda, sálvia, artemísia. E tem um corpo que continua com lavanda, porque ele é um corpo bastante floral. E tem essas notas de gerânio, que tem um corpo um pouco rosado. E já começam as notas licorosas. O acorde Mousse de Saxe, você vai sentir muito nessa fragrância. Porque aparecem as notas de couro, as notas licorosas, um pouco da tonca, da vanilina, da baunilha. Hum, que delícia de perfume. Não é um perfume que tem uma duração extraordinária. Mas se você ficar repondo, você vai ter de novo essa sensação de frescor que é muitíssimo agradável. Esse acorde é definitivo pra gente entender a fragrância por o nome de Cajon. Ele é muito mais complexo que isso. Envolve sim essa assinatura de Cajon, o Mousse de Saxe, ou o Musgo da Saxônia. Mas não pensa que tem musgo aqui, não tem não. Mas tem essas notas fortes de couro, de baunilha e as notas licorosas, muito possivelmente, vindo da tonca. Um perfume agradabilíssimo que todos os homens deveriam experimentar. E que é muito fácil. Pela convivência que nós temos com a lavanda, é muito fácil de qualquer pessoa amar. Um perfume fácil de usar. É um perfume mais para o dia. Não é um perfume que tem aquela sofisticação pra uso à noite. Talvez se você fizer uma misturinha com ele, mas não aconselho. É um perfume tão especial, tão diferente do que a gente está acostumado a ver. Uma lavanda floral e ao mesmo tempo aromática com um fundo oriental. Pra mim é assim que ele se define. Um aromático oriental delicioso, que precisa ser reposto sim, mas que deixa um residual sobre a pele muito intenso oriental. A lavanda vai sumindo com o tempo. Porque ela é um ingrediente que se prolonga até o corpo, um pouco até o corpo. Mas ela não fica por tanto tempo assim. Por isso, é preciso que você reponha este perfume pra ganhar de volta o brilho dessa floralidade e do lado aromático da lavanda. Lembram-se que o Mousse de Saxe foi criado como contraponto para o brilho? O brilho você só consegue na saída e no corpo. Ao passo que o Mousse de Saxe é um ingrediente, um acorde. Não um ingrediente, mas um acorde com vários ingredientes que fortalece o fundo. Essa fragrância eu ganhei do Tiago Carnavale. Amei, Tiago! Ele me trouxe também, me enviou uma amostra mais ou menos deste tamanho. Vocês viram o quanto eu usei, né? Ele me enviou uma amostra deste tamanho também, do Caron por o nome Sport. Eu vou fazer vídeo depois pra vocês. E outro que ele me mandou também foi o L'Homme de Dior de 2020. Ah, é muito bom! Paguei minha língua com aquele perfume, porque eu estava dizendo que só conhecia até o de 2011. E é verdade, gente. É muita mudança de fragrância que não dá pra gente acompanhar. E agora, esse de 2020, tá bem interessante. Ficou bem legal. Vou trazer pra vocês também verem. Um beijo pra vocês. E se conhecem, se já tem, se ficaram interessados ou curiosos por essa lavanda masculina que ganhou o mundo, venham aqui falar comigo. Eu vou amar bater esse papo com vocês. E conheciam o Mousse de Saxe? Assinaturas que a gente não deve esquecer na perfumaria. É assim que a gente lê certos perfumes. Através da assinatura de seus criadores. Um beijo grande pra vocês e até a próxima!